No nosso quadro de Arquitetura e Design Interiores, nós temos como convidada aqui Luciana Zamek e hoje a gente vai falar sobre móvel Coringa. O que é isso? A Luciana vai explicar pra gente. Tudo bem, Lu? Tudo joia, eu volto. Como na roupa tem o pretinho básico, nós temos um Coringa também na Design Interiores? Um móvel? É, nós temos vários Coringas, né? Pegando um gancho do que a gente tem falado um pouco, que é essa nova geração que mora em ambientes menores, pequenos. Então, o profissional precisa trabalhar com alguns móveis que a gente chama de Coringa, que é aquele que é uma coisa, mas ele é ao mesmo tempo várias coisas, né? Então, a banqueta, por exemplo, todo mundo fala assim, ah, mas é um banquinho, às vezes é um banco seco, né? Mas ele é uma banqueta, ora ele é uma banqueta, ora ele é uma mesa de centro, ora ele pode ser uma mesa de aproximação, lateral, ora ele pode ser um criado mudo e ele pode ser a banqueta. Você foi falando, eu fui vendo essas mesas aqui pensando, posso ter três bancos aqui, que eles vão ser a mesa de centro, ele vai ser a lateral e ele vai ser o criado mudo. O criado mudo e o banco, inclusive, se quiser comer na altura, até pode. Sim, é. Isso é um móvel Coringa? Isso é um móvel Coringa. Outro móvel Coringa que a gente fala é o banco mesmo, aquele banco longo, que pode ser o banco de uma mesa, ele pode ser uma divisória entre dois ambientes, sala de estar, sala de jantar, ele pode ser um aparador no hall de entrada. Ele pode estar nos pés da cama? Então, esses são móveis que é interessante investir neles. Não tem só uma utilidade. Ele não tem só uma utilidade. Ele pode virar várias coisas ao mesmo tempo. Dependendo da sua necessidade. É, por exemplo, outro que é bem legal, que eu gosto de usar em ambientes menores, é o baú. Porque às vezes... Adoro o baú, eu tenho na minha casa. Porque o baú, você põe ele como uma mesa lateral, você coloca ele como algum supier de cadeira, de poltrona, você pode pôr ele embaixo de um aparador e ele guarda muitas coisas, além de ter um design. E tem muitos que são reforçados, eles servem como banco também. Eu tenho na minha casa, vou usar o meu exemplo. A gente comprou um jogo, quer dizer, são dois, um grande e um pequeno. Estava um em cima do outro. Enjoei, deixei um sozinho, com um livro e uma planta. O outro tem um quadro, e esse do quadro fica nos pés de uma poltrona. De vez em quando eu tiro o quadro e coloco os pés lá. É verdade. Além de decorar, de ser uma peça bonita, ele tem uma utilidade. É. Essa que é a sacada. É, essa que é a sacada. Porque como os ambientes estão ficando cada vez menores, e essa nova geração, ela também não quer investir tanto, e ela prioriza por espaços vazios, que a gente chama de espaços de respiro. Então, você ter esses móveis que te possibilitem diversos usos, e ainda te dêem um design, uma estética legal, isso vale a pena investir. Mas isso é o olhar do profissional, né? Aí eu sou essa pessoa da nova geração, aí eu quero. Você já vai pensar nisso, que a mesa de centro vai se transformar na mesa lateral, no banquinho, enfim, tudo isso para a pessoa, quando a casa estiver montada, ela ter essa possibilidade toda. Não, e é legal... Já tem que ser pensado. Já tem que ser pensado. E é legal, às vezes, a pessoa que te contrata, o cliente, não tem essa sacada. Então, você que tem que sugerir, principalmente se eu estou fazendo um espaço pequeno, eu tenho que ter a percepção... Você vai ver o perfil e aí já vai sugerir isso. Eu vou ter que ter a percepção. E isso vai desde um estilo muito clássico até um estilo minimalista. Isso independe do estilo. Porque eu posso achar um baú muito clássico e eu posso achar um baú muito moderno. Eu posso achar um banco muito clássico e um banco muito moderno. Então, independente do estilo, vai muito com o tamanho e o padrão do imóvel que está sendo feito o interiores dele. Mas eu gostei disso, porque normalmente, essas novas gerações, elas querem tudo isso, mas elas não sabem disso tudo. Aí, se você sugerir, você vai acabar pegando elas por aí. Você vai ver que você não é da mesma geração, mas tem essa sacada. Precisa disso, né? Precisa. Você ia complementar? Outra coisa que eu acho legal também, que para a gente que está trabalhando com espaços menores, é você ter um móvel, que a gente chama que é aquele móvel de atração total, né? Que é o ponto focal do ambiente. Então, isso vale a pena também investir num móvel de design. É isso que eu ia te perguntar agora, mas eu não achei que era para espaço pequeno. Às vezes tem espaços que você entra, é tudo muito básico, muito normal, comum, tradicional, digamos assim. E aí você olha, tem uma peça que enche os olhos, você diz, Jesus, a luz vai para aquilo. Isso, às vezes, é interessante de ter, porque aí concentra a atenção numa peça, mas tem que ser uma peça boa. É muito interessante. E a gente, o profissional deve fazer todo o interiores pensando nisso. E ter alguns pontos de atração, quando o ambiente é muito reduzido, um ponto de atração basta. Quando o ambiente é mais amplo, alguns pontos de atração, onde o olhar vai fixar. Me ajude. Isso não é aquela economia que o arquiteto proporciona, porque as pessoas, quando veem um ambiente, aí é caro, só porque está bonito. Nem tudo que reluz é ouro. Então, nem tudo que é bonito é caro. Aí você usa tecidos, o mobiliário mais em conta, e valoriza no design numa peça, onde você sabe que as pessoas vão chegar e vai ser o centro das atenções. Porque ela tem uma peça de qualidade e tem um conjunto. Isso, um bom exemplo são as poltronas. Às vezes, eu insisto com meus clientes, invista numa poltrona de design. Eu posso ter um estofado com um valor um pouco mais acessível, posso ter o restante dos mobiliários com um valor mais acessível, mas a poltrona com uma assinatura de um design é interessante, uma peça boa. Outra peça que é bem interessante é uma mesa de centro, que tenha uma assinatura, que é legal. Ou uma mesa de jantar. Às vezes, as cadeiras podem ser um valor um pouco mais acessível, mas a mesa com uma assinatura de um design, ela cria todo um ponto de atração e ela faz o ambiente. Viu por que eu digo? Você precisa de um profissional ou por uma kitnet ou por uma mega cobertura, digamos assim. Faz a diferença, porque você pode morar num espaço pequeno por opção, porque tem muitas pessoas que moram sozinhas e preferem, e é mais prático e o dia a dia é todo mais interessante, porque a pessoa não precisa de uma casa gigante se você mora sozinho ou em duas pessoas. Então, desde um espaço pequenininho a uma casa ou um apartamento de mil, mil e duzentos metros quadrados, você tendo um profissional, a diferença é brutal, não existe. E esqueça aquela ideia de que o bonito sai caro. O bonito, normalmente, enche os olhos e te faz mais feliz. E se custa um pouco mais, ele vale quanto peça. Não tem dinheiro que pague você chegar em casa e ter prazer em tudo aquilo. Porque, às vezes, você gasta e a coisa fica desconectada, entendeu? Você tendo um profissional alinhando tudo isso, e como a Lu falou, não vai ser o gosto dela. Ela vai fazer um perfil da sua pessoa, vai estudar o seu estilo, como é o seu dia a dia, a sua vida, as coisas que você gosta e valoriza, e em cima desse perfil ela vai te sugerir. E aí você vai ter a casa dos seus sonhos. É mais barato do que você imagina. É isso, Lu. Com certeza. Obrigado, sucesso do trabalho. Obrigada, igualmente. Obrigado, sucesso do trabalho.